Música Fala moleques e bonecas, beleza? Rezendível aqui Fala aí galera, Bezita aqui Fala galera, Mujil disponível Fala aí Ventureiros, aqui é o Keybox E bem galera, estamos aqui em mais um minigame de Lucky Block E dessa vez estamos com o Cubão Cara, dessa vez a gente tá com um tema muito legal Que provavelmente todo mundo conhece Que é o McDonald's, né? Meu Deus do céu, todo mundo já comeu Ou um Quarteirão, ou um Big Mac O que vocês comem no McDonald's quando vocês vão? Mano, eu sempre pego aquele Angus Bacon safado, sério Angus Bacon? Esse é o melhor, velho Qual é? Qual é o Keybox? Big Mac, Big Mac Big Mac? E você, Mute? É, Big Mac também, acho Big Mac, eu como um Quarteirão, velho Eu como dois Quarteirões e dez Nuggets Cara, é de gordo mesmo Vou fazer uma pergunta O que você ia fazer se você fosse comer aqueles Nuggets Que vem no McDonald's e vinha uma cabeça de galinha dentro, mano? Você é louco, velho Eu li, mano A mulher comprou pra filha Daí tinha uma cabeça de galinha, mano Frita Ai, credo Você é louco Enfim, galera O objetivo aqui no Cubão Vocês já devem saber, né? Mas vale contar novamente Enfim, nós temos quatro cubos aqui E os totens, né? E o nosso objetivo é destruir os totens inimigos Vence quem sobreviver por último Pelo menos algum pedaço de vidro Ou o diamante Qualquer coisa Um cubinho já vale Beleza? Então, vamos lá Vamos começar aqui em Três, dois, um E valendo Beleza, podem abrir os Lucky Blocks Vamos destruir aqueles Nuggets Já tinha sorte Nossa, já tinha muita sorte Nossa, quem aqui explodiu ali, né? Já fui eu aqui, já Nossa Ó, vou dar uma dica pra vocês Que estão jogando a primeira vez Cuidado pra não abrir Lucky Blocks Perto do Totem Porque vai que solta TNT E explora Verdade É Soprone Caraca, ferrou Primeira vez que o Ítalo foi jogar Primeira vez que o Ítalo foi jogar Ele explodiu o Totem dele inteiro Com TNT, velho Não, o engraçado é que não foi só a primeira Foi tipo, acho que é uma 5 vezes Eu já fiz isso Vamos lá Caraca, eu tô com muita sorte Ah, não Só porque eu falei Caraca, velho Você falou Eu morri pro Slime a Cube aqui Grandão, gigantesco Boa Boa Ai, gente Me tira daqui Caraca, velho Ah, slime, velho Ó os slime, velho Então, né, galera Lucky Sword Cuidado comigo Só avisar Ai, meu Deus Já pegou Lucky Sword, velho Já sei quem vou atacar primeiro Meu Deus do céu Já foca, galerinha Já vamos no mais forte Caraca, tô preso Ah, velho Veio o poço de batata, mano Tá Nossa, já caiu de dia, mano Não, 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 não Morri, não Tchau Tchau, morri Caraca, mano Sério Sério, colocaram o BlackBlock de azar aqui, mano Gente, não queria falar nada não, mas Vocês estão muito ferrados Então, né, galera Aconteceu uma coisa muito triste comigo O quê? Explodiu o Totem? O Totem subiu O Totem dele Sério A vida é triste com a gente De vez em quando, sabe O que é que aconteceu aí, cara Cadê? Meu Totem Boa Ó, mas Pode 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 colocar alguém Onde e colocar seu Totem de novo Vai lá O que Nossa Sorte que antigamente A gente já era mais brava Falava, ó, já era Perdeu Lua Ah, não Não Eu vi Eu vi Essa, hein Jesus Tá de sacanagem Que bugou meu spawn point, mano Eu também Eu também Ô, Jura Tô caindo pra ele, hein, velho Caraca Olha isso Sai, sai, sai Matei Nossa, matei a bruxa na picaretada, velho Que boa Não, enter Difficult Mano Uh, quase Meu deus Meu spawn bugou bonito, velho Vocês estão bem ou vocês estão mais ou menos? Eu tô muito mal Já Um capiroto, né Capiroto, Luxord Tô vendo o nego morrendo pra mim daqui a pouco Né, Zende Caraca, você tá com o capiroto já? Já A sorte tá do meu lado Ou não Seu Não Os caras já começou com sorte Aí eu não tenho nem diamante Caramba, não tem nem diamante ainda Eu tô muito ferrado Não, tô falando sério Não, tô falando sério Não tem diamante Caraca, eu tô ferradeca Enfim, vamos lá Dá um time set zero aí pra melhorar a qualidade do vídeo Ok Ai, vamos lá Uh, damn Ok Boa Mano, não vem diamante, velho É, a vida, né, cara A vida tem essas coisas às vezes Beleza Pera, pera Oh, yeah Boa Boa Olá, velho Ai, 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 ai Cai do fundo Mudo, você tá bem? Tô, eu tô mal Tô, eu tô Tô muito mal Tem nada, literalmente Nada Mano, a chave aqui é achar aquela safada enderpeel, né Mas infelizmente... É, velho Então, mas eu... Não tá vindo Que jeito, tem enderpeel aí? Eu não tenho nada Não Ó, que box ele não fala Quer dizer que ele tem É, eu acho Tá com maçã Tá com salão Caladinho Vou ficar calado Vamos lá Deixa eu pegar aqui Agora eu tô bem, galera Agora eu tô bem A sorte virou Meu Deus O Residente tá fudido Tô fudido, tô fudido Nossa, isso que não tava vindo diamante, né Agora o cara já tá fudido É, nada Ai, cai não Droga Perdi tudo Não Ah, não Vem pro meu spawn, velho É sério isso? Aê Nossa, você já pega Caraca, velho Não tem enderpeel no jogo, tô falando sério Peguei muito enderpeel no jogo, né Não tem, não vem Não tem, não tem Nem eu não tenho, velho Caraca Eu morri, velho Uh, yeah Beleza, luck potion Luck potion Alguém já pegou luck potion? Nossa, não Só digo uma coisa Eu não vou enfrentar o resente Meu Deus Meu Deus Só digo uma coisa Eu quero pelo menos diamante, velho Caraca, sai daqui, mano Cachorro chato, velho Boa, beleza Ahn, ok Boa Ah, yes Yes, yes, yes Meu Deus Mais diamante Ó, ó Ó, ó Merda, ó Merda Quase morri pra brigar O nego já sou caro no diamond Boa Só falta enderpeel Só falta enderpeel Eu ia falar agora Se vocês tem enderpeel Eu tô querendo enderpeel Eu não tenho também Gente, caraca Caraca, mais uma luck potion, velho Mais uma luck potion, velho Nossa Eu não tô na pressa Pra vocês acharem enderpeel Então pode demorar aí, tranquilo Também Que nem armadura eu não tenho ainda Tô na minha aqui, tranquilão, velho Ah, mano Eu tô muito ferrado Vai não venderpeel nenhuma Não Mano Eu juro Que daqui a pouco Eu quebro meu totem Só pra pegar o diamante Que tá no meio Porque caraca, velho Ah, exatamente, galera Isso é desespero, velho Calma, calma Calma Eu peguei uma unlucky potion Se cuidem Ah, não Ela pegou lucky Unlucky Eu não acredito Eu peguei o peitoral no chão Fiz outro peitoral, velho Eu não tinha diamante, mano Meu Deus, velho Sério Não vem a porcaria Da enderpeel, gente Né Não tem enderpeel nesse jogo Galera Por algum motivo Meu spawn point bugou Então eu vou voltar Com o game mod Beleza Ah Meu Deus do céu Meu Deus do céu Cadê a porcaria Das enderpeels Ó Os que mais questionam É os que estão melhores, hein Tá de sacanagem Ai, ai, ai Pega a maldura Pega a maldura Não morri Pera Nossa, boa, Totó Ataca o zombi, mano Calma Totó Totó, velho Meu Deus, gente O que que tá acontecendo Nessa minha vida, velho O que que tá acontecendo aqui Não, agora é sério Algum de vocês tem enderpeel? Pelo menos uma Não, senão já tá na sua ilha Eu não tenho nenhuma Por que não é minha? Ah, sei lá Bolinho Oh, damn Oh, damn Enderpeel, boa Agora sim Sério Mentira Ai Foi só para dar aquele clima de Ah, não Ah, velho Por que que só acontece essas coisas comigo? Olha a minha ilha Que zona que tá isso, velho Ai, cara Tá olhando isso? Meu Deus Nossa, gente Caraca Cara, que isso, velho Eu tô tão na merda Que eu assustei com o negocinho De XP explodindo, tá ligado? Não vem nada de ender Pelo amor de Deus Ferrou Ferrou Nossa, o Bob Caraca Galera A minha ilha está uma zona Caraca, velho Meu totem foi quebrado já Alguém quebrou meu totem Cê tem diamante, mano Pensa pelo lado positivo Caraca, velho Tô ferrado Quebraram seu totem já? Não, não, não Tipo, eu acho que foi a bomba Não, não foi ninguém, não Não foi ninguém, não Eu acho que foi a bomba Eu mesmo, cê tem isso Ok 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 Ó, quem tá muito quieto É porque tem muita coisa, hein Não vou falar nada Não vou falar nada também Não vou falar nada também Eu acho que a multe tá Nossa, tem um cavalo aqui, velho Não vou falar nada Vou ficar aqui Eu sei Eu sou minha ou a multe é a melhor do jogo? Olha lá Vou ficar na minha Ela tá acabada, velho Ó, vou ficar quietinha aqui Porque, né Tão ligado Galera, se o spawn de vocês estiver ruim Pode trocar, tá? Tipo assim, se estiver no buraco Deixa eu chupar aqui em outro ambiente Que aqui tá difícil também O pior é que pra mim Tipo, quando eu dou respawn Ele laga Porque acho que a minha conexão O meu ping é baixa, né? Meu, eu tô quase fazendo uma pontinha de madeira Porque enderpeel não tem no mapa Sério Ah, não Não faz isso comigo, não Tem alguém na minha ilha Tem? Italo, Italo Ah, não, Italo Não, 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 não Nossa, foi um pedaço do meu totem Foi um pedaço do meu totem Foi um pedaço do totem? Todo mundo tá só com um pedaço, então Tô falando sério Foi um pedaço do meu totem Eu também, velho Pera Galera Só acho que tem enderpeel Aqui Sério, velho Acho que tem Ah, não Que box Calma Eu não vou de uma vez Eu tô muito ruim Filha da mãe Calma Ah, mano Mano, vocês estão conseguindo É sério, velho Não tenho aqui, mano Mais buraco, velho No meu mapa, pelo menos, não tem, velho No enderpeel não existe Não tem enderpeel Não existe Opa, aquele luck boa, eu acho Alguém pegou aqui Calma Luck boa tem um monte Mas, tipo, enderpeel não vem absolutamente nenhuma Caraca, velho Calma Que box Você tem quantos enderpeel? Três Três Cuidado, velho Um pra cada um Um pra você Um pra muito E uma pro Ito Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Eu tô assim Caraca, sobei buraco Eu tô ficando Nossa, eu juro Tô ficando louco já Alguém abriu coisa aqui Alguém abriu coisa aqui na minha ilha Sobe Nossa, veio o TNT Nossa Meu Deus Já foi outro pedaço do Totten aqui já Ito, me aguarde Meu Deus Ah, não Sai daqui, velho Calma Calma Deixa eu ver quem tá ali de boa Não tem mais lugar pra eu ir na minha ilha, velho Eu não tô nem pegando os diamantes mais, galera Eu tô quebrando tentando buscar uma... Uma enderpeel aqui fugindo pelo mapa, velho Meu Deus, velho Não vem uma... Olha isso Vem um monte de diamante Mas a enderpeel que é a necessária não vem Ferrou Morri Ferrou Por favor, vem Cara, eu não vou abrir esse posto aqui Porque se vier a tendência... Caraca, velho O Totten vai inteiro pra fora Calma Pelo amor de Deus, mano Não tem enderpeel aqui, velho Eu tô ficando já bravo também, velho Eu tô ficando puto Eu tô falando sério Eu acho que a gente vai ter que fazer um acordo das enderpeel, hein Ai, ai, ai Não, não tem essa, não Vai ter que fazer um acordo das enderpeel Vai na ponta de madeira mesmo Ah, meu Deus do céu Caraca, tá uma favela aqui no meu... Não, e o meu, velho Não tem jeito de mais Isso Virou uma cidade isso aqui, velho Sério, eu não estou pegando mais nenhum Ai, ferrou 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 Não, 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 não Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Finalmente Ai, 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 não Agora ferrou, galera Cuidado Sério, agora ferrou demais Olha os buracos Que abrem na minha ilha, velho Jesus É só você não, hein Sério, velho Calma aí, deixa eu trocar o spawn De novo Porque não tá dando mais Mano, eu não tô conseguindo pegar nada Juro Mano Calma, alguém Caraca Alguém tá olhando a minha ilha, velho Eu tô vendo Tá, tá, tem o seu negócio Eu vou trocar meu spawn Nossa Tô longe, mano Vou trocar meu spawn point aqui Não Fica isso aqui na minha mão, Ítalo Ah, não Sai daqui, velho Deixa eu quieto Oi, Rezende Não, faz comigo não Por favor Faz comigo não Que tá difícil Vocês estão melhor do que eu Vou ter que me armar melhor Tá difícil Caraca, mano Não tem coisa, velho Não tem, sério Olha isso, mano Mano, tá difícil demais, velho Sério, cara Cadê as enderpeel, velho Mano Minha ilha, sério Não dá pra identificar mais Onde está o totem Caraca, o meu também Olha isso Nenhuma enderpeel Nenhuma enderpeel Não tem, não tem enderpeel É Vamos na hora, acho Vamos na hora, acho Vamos lá, galera Ah, não Ferrou TNT Olha isso Vem até diamante Meu Deus Nossa, galera Seis enderpeel Seis Sério isso? Seis Quer fazer uma doação? Vamos brincar de doar Quer fazer uma doação, não? Vocês querem? Vem cá na minha ilha, então Matar Morri de novo Eu vou voar aqui de novo Eu juro que se você me dá um enderpeel, eu vou Você vem, Matar Ó, o ídolo Vem Duvido Eu juro Então vem então pra ele Eu te dou se você matar Se eu te matar, você me dá um enderpeel? Vou Vamos fazer uma troca Nossa, muito diamante Caraca Caraca, eu tô quase usando a tática da pontinha, velho Nossa, ele tá todo lotado de coisa ali também, velho Jesus Não, eu tenho tudo, mas eu não tô fudar, irmão Legal Eu tô fudando Ai, caraca Eu joguei... Não, não fiz isso Eu joguei uma light potion lá Ai, desce que eu não tô fudando Enderpeel, enderpeel, enderpeel finalmente Finalmente Ai, não vou ficar aí Falou, galera, cuidado dos seus totens aí Nossa, eu quero aqui no meu totens aí Ah, mano, é isso Cuidado dos seus totens, só avisa aí Pera Pera, tem gente que é baixo, tem gente que é baixo, velho Ah, graça a Deus Graça a Deus É, finalmente enderpeel Agora, agora, cuidado, porque todo mundo tem agora Ai, caraca Nossa, tá forte Tá forte, tá forte Tá forte Nossa, como é que eu morri? Nossa, eu consegui te bater na hora certa Eu morri, velho Eu morri, velho E eu não peguei enderpeel, sério Eu vou pirar Eu vou pirar Eu vou pirar se acontecer isso Quem tá aqui embaixo? Calma aí Calma aí Calma aí Não A mochila aqui embaixo Vai pra mim, aperto Calma aí Não, assim, velho Pera Não, você ferrou Corre, corre, corre Pera, pera, pera Não, não, não Caraca, não, tá todo mundo batendo Agora tu senta a cara pro lobo Boa, vamos logo Gente Vai, vai Vai que boxe, só foca a book box Tô brincando Vai Quebrei Não, 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 não Só morre Nossa, você tá com o Lucky? Matei, nossa, foi na sorte Não, mate Toma, toma, toma Não Caraca, não sei se eu sou a sua venda Boa Outro mundo na ilha do Márcio foi Italo Meu Deus, os dois estavam na minha ilha, velho Parabéns, gente Meu Deus Quem quebrou? Meu Deus Só morre, só morre Meu Deus Pera Meu Deus Caraca, velho Não, quebra não, quebra não, quebra não Eu tô quase sem totem já, Italo Caraca Mano, que Oh, Deus Porra, velho Não Vai, quem é que tá invisível? Pera É o Exendio, isso aqui Nossa Tá fora Morre, morre, morre Vai quebrar meu totem, não Sai daqui Caraca, não Não Ah Nossa, que isso Morreu Morreu, velho Morreu, Exendio Morri Caraca, veio os dois aqui na minha ilha, velho Caraca Vai ter vingança Vai ter vingança Oh, eu tô vendo o Italo preto, mano E eu não quero tirar O Italo já morreu? Não Vocês não caram o Italo, não? Não, eu matei os dois ainda, velho Você mata? Calma aí, como assim? Eu tomei o Dark Fortune, velho Cadê o Totem do Rezende? Galera Caraca, mano, tocou Aqui, achou uma coisa boa Gente, o Italo spawnou um aqui, hein Galera, que eu vou falar Não é isso aí, né Do Rezende que tá Não tô entendendo nada Tá onde dificulta zero alguém aí, por favor? Já dei, já dei, já dei Eu tô entendendo onde tá você O Keybox morreu Ihuuu Ah, caraca Ferrou Keybox, Keybox Não, não pode quebrar mais nada Você quebrou? Quebrei Malandrinho Já era Tu pode ficar no Game Mode Ai, meu Deus Multimultimultimultimultimultimulti Mano, eu não tenho Enderpill, velho Resende, cuidado, Totem Já tá caindo e tudo quebrado Ai, então zero Ai, o que que ele fez? O que que ele fez? O que que ele fez? Você viu? Ele tá com ele Resende, Totem Sai fora Sai fora Nossa É Vem, vem Pode vir Não, 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 não Tô com o Cap, né, gente Você não vai matar, não Morri Ela tá com o Leopo, Chum? Tô com o Cap, tô com o Cap Não Capiroto Ai, moça do Capiroto Ai, mas eu vou te derrubar Não, eu caí Nossa, velho Não, mano Abraço, Multimultimulti Abraço, Multimultimulti Caraca, velho Agora já era Agora realmente era Velho, eu juro que eu quebrei todos os lagblocks da minha ilha Não tem coisa, velho Velho, a gente é muito esperto Fui pra ele e dele Quebrou O meu todo Caraca Sai fora O lag dá um lag inicial aqui pra mim Agora não sei se que eu tô viva Eu não tô Sai fora Nossa, é quanto o lag tem na vida Ah, não Olha isso, cara Olha esse lag Ah, velho Não, mano Ai, esse lag Muita que você tava um spot dentro Sim, é por... Não, é por causa que tá dando lag pra mim Tipo, pra mim não tá quebrando, saca Nossa, isso aí já é sacanagem Desculpa Isso aí já é... Que? Caraca Aí, boa Boa, deslagou Calma Boa Sai, resente Sai, resente Não, sai Não, não Não Ai, ferrou Não, sai, sai Nossa, não é que não Não, resente Não Ferrou Não Nossa, eu não posso morrer de novo, velho Não, peraí Cadê o ídol? Ah, morre Voltou até quase destruído, velho Nossa, ferrou, velho O ídolo tá muito calado, galera Sai, resente Matei a multe Aff, cara Se não fosse o lag, sério Matei a multe Nossa, mano Sacanagem, isso aí já Caraca Galera, o jogo tá entre o ídolo e o resente Vamos ver quem vai ganhar Vamos ver, cara Você morreu? Morreu Vai, só vai, resente Eu preciso de grepinho, mano Também Você não tem, não? Não tem nenhuma Eu vou morrer, velho Não é possível, não Não é possível, não, velho Caraca, velho Não vai ter como isso aqui, velho Isso aqui vai ganhar Quero ver agora Mano, eu não tenho enderpeel, velho Juro Eu também não Errou Tá caindo tanta luck poxa Que eu não tô nem vendo, velho Eu também nem tô mexendo Na luck poxa, velho Eu tô só procurando enderpeel Sério O ídolo tá morrendo Pra slime, velho Não, não Tem tudo aqui, velho Tem slime Eu não tô nem vendo O que tá acontecendo Só quero a safada Da enderpeel Foca só em quebrar, né É, velho Só procura enderpeel Só Vem aqui Daí o cara vai lá Na hora que acha Cai pra fora do mapa Sacanagem com a minha cara Sério Mano, de novo Eita Tá indo bem aí Como tá a situação Céu, velho Não tá dando Por quê? Porque eu tô spawnando Numa porcaria De um buraco Calma aí Deixa eu trocar o spawn point De novo Ok Você tem enderpeel, Ítalo? Tenho Sério Ó, o ítalo O totem do ítalo Tá pior do que o do resíndio Tipo, o ítalo já perdeu O bloco de diamante dele O totem do resíndio Tava na frente do meu Tá onde? Eu quebrei o do ítalo Não, o do resíndio Ainda tá com bloco E ainda tem um monte de bloco Nossa, o resíndio Esferrou Nossa, vai Quase explodiu o totem dele Caraca Meu Deus Cadê o safado? Cadê o melhante? Cadê o melhante? Meu Deus Você tem enderpeel, resíndio? Não, velho É sério Você não tem Eu tô perdido Você não tem, não? Eu não sei nem onde você tá, velho Eu não sei nem onde é a sua ilha, velho Não, minha ilha tá uma Mano, sério Nossa, a ilha do resíndio Não é nem mais Caraca Tipo, tem um buraco Mano Merece ser chamado de ilha, né, velho? Tipo isso, mano Olha o safado Oi, Italo Tirar uma dúvida Cadê o resíndio que eu tô achando? Vocês estão muito calados Oi, Italo, você foi muito trouxa agora Ai, ferrou Falou, cara Mentira Nossa, senhora Abraça, velho Nossa Ai, não, cai Não acredito que você tá caindo no buraco Ele caiu no buraco Ele morreu? Sim Valeu, Italo Caraca, pera Aqui Oh Oh, eu ouvi barulho Eu ouvi barulho Então, tá tenso? Eu acho, hein Esse seu totem aí tá perigando, hein Aqui Eu não sei no gesto aí, né, mano Juro Eu sei que seu totem tá bem perigoso Pera Calma Calma Caraca, velho Oh, cadê o totem do Ex-Engine, mano? Mano, eu sério Eu não tô conseguindo mais quebrar bloco Não tem mais bloco Aqui Não tem mais bloco pra eu quebrar, velho Quer que eu coloque mais alguns aqui do lado? Calma Vamos aí Se eu puder colocar um chão aí Ai, meu Deus Errou Não acredito, mano Que eu gastei nas últimas Enderpeel que eu tinha Você não tem mais Enderpeel? Não tem Não, não, não Você não tem mesmo? Não Na verdade, você não tem? Não tem Beleza Então vamos fazer o seguinte Cada um pega Eu dou, eu dou a resenda Eu dou, relaxa Três Enderpeels Beleza Dá aqui Dá alguém pra mim aqui Enderpeel Vou te dar Vou te dar Embarra aqui Enderpeel Beleza Deu? Pegou? Tá Se você pegar, você avisa Peguei, peguei Pegou? Peguei Beleza, então Ah Agora é É sorte Agora é só quem quebrar primeiro Agora já era Nossa senhora, quero ver agora Jogo final Aqui Ferrou Ferrou Ah não, tá dificulta Ficou, dificult, dificult Dificult, dificult Caraca Nossa, resende Nossa Quem vai ganhar? Fica vendo, fica vendo Nossa GGE GGE Foi eu, ganhou Ganhou Mano Mano Eu deixei um Velho Sobrou nenhum Sobrou nenhum Eu tô escuro aqui Sobrou nenhum Nenhum Oh yeah Baby Velho No céu Ficou uma Ficou escuro Velho Caraca Velho Meu Deus Eu sou intensa Chego Velho Meu Deus Muito louco Velho Sério Galera Esse vídeo Provavelmente deve ter dado Mais de 20 minutos Mas enfim Não tem problema Eu acho que vocês curtiram Se vocês curtiram Não esqueçam de avaliar o vídeo com gostei O canal do Keybox Da Mult E do Ito Estão aí na descrição Beleza Se inscreva lá Porque são canais tops E é isso Beleza Valeu Falou E Ya Mas galera Eu acho que esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham curtido Se vocês gostaram Deixem só o seu favorito Pra gerar divulgação Se você não é inscrito no canal Se inscreve aí Pra não perder mais vídeos como esse E como a gente falou O canal dos participantes Vai estar na descrição Beleza Então passem lá no canal do Ito Do Residente e do Keybox Estão todos aí na descrição E é nóis galera Lembrando que ontem Saiu um vídeo muito da hora De exploradores Onde eu levei um fora galera Mas um fora Que vocês não podem perder Então tá aí na descrição O primeiro link da descrição Vai dizer exploradores Tá muito bom Então passem lá E é nóis galera Muito obrigada pelo apoio De verdade Um grande abraço Até a próxima Falou